Caramba, tem três mesmo, né? É, ué. Tá, matei os cinco, então. Não, matei, 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 relaxa, relaxa. Você não matou, você causou um infarto no maluco. Eu mesmo, quase morri por causa da... É verdade. Primeira. Uma dádiva dos ninjas. Errou! Errou! Acertou! Peraí que eu tô... Peraí que eu tô... Meu medo, meu medo. Meu medo. Partiu a bomba! Ela deu cara aí na esquerda! Filha da... Era uma tristeza, mas pode clipar, mano. Pode clipar que nem eu sei o que aconteceu, mano. I come to talk to you again about the public that breaks with me. Caralho! Can't you keep believing in the way she is? In the hummingbirds that keeps bringing in the night to the sky. Caralho! Mano, você puxou um in the sky, velho. Porra! Fudeu, velho. Tô muito tenso. Eu também. Parecer, Renato. Para! Ele botou C4. Renato tá na esquerda. Vai, filhão! Partiu a bomba! Ah! 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 A pessoa, ele fala que eu tava recortando. Não, claro. Ele fala que sou eu pra desviar a culpa dele. Vou recortar aqui, só pra não ter dúvida. Eu dou pro gasto nesse jogo. Podia dar pra mim. Aprasódia! Meu Deus, gás. Temos um comediante aqui, gás. Temos um comediante aqui. Não, eu vou até ligar pra minha mãe depois dessa. Não, não, não. Pera aí, pera aí que... Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Oi, sigo. Oi, mãe, tudo bem? Tudo, sigo. Tenho uma pergunta pra você, mãe. Se diga. Você sabe se a Praça Nossa tá contratando, mãe? Eu acho que tá. É, porque a gente tem um comediante no grupo aqui, mãe. Quem que é? Eu acho que o Curo, ele tem uma predisposição à comédia, mãe. Ele faz umas piadas fantásticas. E ele vai trabalhar com isso. É, vamos pegar o currículo dele e mandar pra lá, entendeu? Vamos. Certo, mãe. Pega o e-mail lá da Praça Nossa, que a gente vai mandar o currículo do Curo. Vamos mandar. Isso. Vamos mandar. Isso. Paz de Cristo, viu? Deus abençoe. Tchau, mãe. Bom, o currículo já tem a gente, já. Uhul. Toma, cuzão. Ai, que delícia. Ah, mano, bacana. Padeceu. Mano, eu tava ali, ó, tá ligado? Tipo, meio que num... Um sanduíche, tá ligado? E tipo... Daí os caras chegaram ali, ó, e tipo, tá ligado? Os caras, tipo, mano, por sua vez... Mataram nós. Tá ligado? Os caras vieram ali e daí eu tava, tipo, mano, tava na moral, tava ali, tipo... É, tá bom. Fiquei animado. Consigo até cinco. Ah, então me vê mais dois, então, que daí eu levo minhas duas namoradas. Eita, porra. Opa! Ah, não, são minhas mãos. Droga. Desculpa, gente. Eu sei que eu não devia rir tanto disso, mas... Olá, você aí de casa. Lembrando que se você é menor de idade, você não pode consumir bebidas alcoólicas, tá? Apenas se você for maior de 18, você pode vir a estar consumindo. Ainda mais se você usar o dinheiro dos seus pais para beber. Então, não beba. Não beba. Não beba. Mesmo. Um big beijo. Ok. Toma cachoça, c******. Mas o bunker hoje concentra as melhores mulheres. Ah, 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 ah! Shoo! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! o que tá acontecendo tá partiu a bomba a nossa senhora isso aqui foi horrível tá isso foi uma merda uma merda o filha foi um cu isso aí que seu pai fez uma bosta jogou igual lixo inferno jogou jogou cocô entendeu merda aí eu sou um merda mesmo eu não era para mim ok não era velho tá bom querido mata a carteira dele querido a minha carteira dele para você ver qual é que ele tem de 10 reais a minha carteira a minha carteira dele queridão exatamente dois três quatro cinco meia sete oito tá na hora de fuder até o que que delícia cara caralho mano quem que mandou isso exatamente é claro cara filho é igual mano misturparam fizeram tudo comigo e como é que foi bom foi ótimo que nem eu as duas horas da manhã vai ver quem é quem não é vai chegar junto é nóis exatamente a é bicha o o cara se matou na granada dele rica 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 meu deus que vai dar ruim já e e morreu o tem logo como se não tem e o 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 Pega a minha história do inferno, bosta! Eu tô brabo, mano. Ai, eu já vi esse mapa. Fudeu, gai. Fudeu. Eu morri, de certeza? Não, eu morri no seu lugar. Vai, filhão! Boa, canarinho! Boa, passarinho! Ai, foi bom demais. Vocês estão malucos, velho? Vão ficar matando meus meninos? Vocês estão achando que vocês estão de férias nesse jogo? É, ué. Cara, vai morrer todo mundo. Eu tô bravo. Para, morre, inferno! Eu falei, mano. Eu falei. Eu tô bravo, mano. Eu tô bravo. Quando eu tô bravo, é isso aí que acontece. Ixi! A gente vai coletar corpo nessa merda. Nossa! Tomou na bença! Cara! Que que é isso? Nunca mais, cara! O recolho desse aqui do Black Squad é igual ao do CS ou não? É um pouco diferente, cara. Mano, eu acabei de matar geral. Tá ligado? O maluco é brabo. Ah, então é por isso que eu não tô encontrando ninguém. Meu Deus. Partiu a bomba! Eu vou te matar, mano. Você fica nessa... Tomou! Que viadão bonito, hein? É, ok. Eu tô bem. Na verdade, tá uns cinco por aí. Não, tá tudo aí, René. Mata. Aqui tem coragem. Caralho! Caralho! Vai que o cara costinha, meu? Nossa, mano. O cara ficou com um cânico de life, mano. Sei lá. Até ainda não tem! Mano, eu vou matar todo mundo porque mataram vocês. Eita porra. Tá cara aí não, Renan. Tá cara aí não, tá cara aí não. Pode ficar suzi, mano. Caralho! Ou não. Caralho! Meu Deus do céu. Você não vai acreditar, meu mouse não tava conectado, velho. Quê? Putz, meu mouse de fio aqui acabou a bateria. Meu Deus. Calma aí. Não, agora eu pluguei aqui. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Eu tô correndo, mano. Não corram com facas na mão, guys. Isso é estranho, amigo. Já avisei que vai dar merda isso. Ó, tá vendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu quis dizer? Vocês estão entendendo essa parada que eu disse aí, de... Você parece burro! Você tem um B. Dois B. B. Toma, otário. Toma. Ó o costinho safado. Ah, mas é um penderrito de merda mesmo. Oh, yeah. Alô. Maria Lúcia, oi. Alô. Alô, alô, alô. Alô. Ai, alô. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Maria Lúcia, você sabe que dia é hoje? Não tô lembrando, não. Por quê? Hoje é dia da pizza, Maria Lúcia. E o que que tem aqui? Como? O que que tem, Maria Lúcia? Como o que que tem? O que que tem? Como o que que tem, Maria Lúcia? É o dia da pizza, caralho. Porra, pelo amor. Hoje é o dia da pizza, inferno. Tem que comer pizza? Tem que comer pizza hoje, bosta. Então vamos comer pizza depois, tá bom? Tá, eu tô vindo aqui pra pedir uma pizza. Você quer que eu peça pra você também? Peça pra mim também, tá bom? Tá, o pessoal vai ajudar a fazer a vaquinha pra comprar pizza, tá bom? Tá bom. Pede pizza. Hoje é dia da pizza. Pizza. Alô? Oi. Você tá me ouvindo? Não, tá ruim a ligação. Tô me enduqueado. Beijo! Beijo, tchau. Eu acho que eu vou morrer, cara. Nunca critiquei. Nunca critiquei. O uso de virada é mais gostoso. eu quero ouvir uma palestra. Eu quero advertisement. Eu quero saber. Eu quero agradecer. Sabe parcelar isso aqui? Tranquilo. Porque eu tô meio costinha aqui, ó. 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 Vai pegar tudo aqui. Nossa senhora. Difuso, defuso. Que isso, querido? É. Só defuso, ó. É. É ligado. Você não... Onde que tem aquela porta? É aqui? Não. Aqui é pra baixo. Aqui não é aquela porta... Ai! Ah! 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 Meu Deus! Não! Não! Ai, caramba! Ah! 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 Não! Meu Deus! Eu tinha... Ô, filha! Eu tinha oportunidade de ouro ali, mano! Inferno! Ah! Matei. Chupa, otário. Achou, querido. Caralho, mano. Eu jogo muito essa porra. É claro. O cara já... Já foi. Aí ele, ó. Toma o seu resto de merda do caralho! Bosta! Inferno! Cu! Chupa aqui, ó, piranha! Pega fogo nesse cu aí! Tchulei o bingo! Ai, pai! Para! Ai! Quem que tá dando risada? Quem que deu risada? Pode banir. Pode banir. Pode banir. Curou. Pega quem deu risada no UTS aqui e já dá ban. Já dá ban. Já dá ban porque eu não tolero esse tipo de brincadeira nessa live aqui, não.